Vamos, vamos! Sobe aí! Vai! Vai! Solta em mim, Boleiro! Solta em mim, Boleiro! Vai! Isso! Isso! Vai! Aí, ó! Vai! 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 Sobe! Pode subir que eu tô aqui! Isso! Sobe, Boleiro! Sobe! Sobe! Tá fazendo o que aí? Mano, eu sou zagueiro, cara! Eu sou zagueiro! Eu tô guardando minha posição, né? Mas vai ficar plantado aí? Até quando? Mas eu sou zagueiro, cara! Por que que eu vou pra onde? Aí tu tá dando condição pros caras, né? Sobe! Pode subir! Sobe que eu tô aqui! Eu sou zagueiro! Posso subir! Fica tranquilo que eu tô aqui! Sobe! Mas eu sou zagueiro, cara! Olha o jogo! Vai, vai! A área é minha! Sobe! Eu sou zagueiro! Eu tenho que tirar minha posição! É zagueiro! Eu sou zagueiro! Tem que ficar aqui! Cara, mas queimoso! Sobe! Eu sou zagueiro! Eu vou ficar aqui! Minha posição é zagueiro! Tá lá na escalação! Boleiro! Zagueiro! Então eu vou ficar aqui! Se eu fosse tacante, eu tava lá! Eu sou zagueiro! Eu vou ficar aqui! Pode subir que eu tô aqui! O pai tá aqui na zaga! Boleiro! Pô, impedido, né, professor? Tá louco! Tá recalhando o quê? Pô, o cara tava impedido! Não, boleiro! O cara te driblou! Ah, mas passou sozinho aqui, cara! Aí pra mim foi impedimento! Vamos embora! Vamos pro jogo! Vamos cuidar dessa linha aí, né? Vamos pro jogo! Pô, aqui ó! Ah, professor! Sacanagem, né? Vai, boleiro! Pô, tá louco! Ei, boleiro! Ô, bandeira! Impedido aqui! Ei! Mas que impedido, cara! Você tava dentro do gol! Não! Não, o cara tava impedido onde é que ele tava, cara! Mas que impedido, cara! Gol legal! Vai, vai! Ô, 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 bandeira! Tá com frases engessados! Vamos erguer essa bandeira aí! Ô, professor! Vai, boleiro! Jogou! Ô, bandeira! Que que é isso? Ó, sacanagem aqui, ó! Tá encravando o que, boleiro? Ô, o cara tava sozinho aqui! Foi pênalti, cara! Vai, tira! Calma! Calma, boleiro! Calma, boleiro! Sai jogando! Não, tem que afastar o perigo, né? Calma, cara! Calma! Sai jogando! Trabalha a bola! Calma! Calma, boleiro! Tem que tirar essa bola, né, cara? Tem que tirar, gente! Tem que pedir calma antes, cara! Ah! Vai, vai, vai! Não pode brincar aqui, não pode brincar aqui! Tá apavorado? Calma! Calma, boleiro! Calma! Calma, boleiro! Calma, boleiro! Calma! Calma! Ei, boleiro! Colmei essa bola nesse ano em dia! Eu falei, é que dou! Tranquilo? Tem que afastar essa bola, cara! Isso que tá louco, cara! Só joga! Ficou brincando aí? Boleiro! Boleiro! Ei, ei! Que isso! Boleiro! Professor, o que é isso? Só fazer o moleiro! Só fazer o moleiro! Tá louco! Nada! Nada, nada! Segue o jogo! Nada, professor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada, professor! Segue o jogo! Sacanagem! O que é isso? O que é isso? Eu faltei! Não dá! Vem goleiro! Começa comigo! Vem goleiro! Boleiro! Joga fácil! Trabalha a bola! Olha o jogo, Boleiro! Trabalha, trabalha! Toca fácil! Fica fácil! Qual é o goleiro? Fica fácil! Fica fácil! Fica fácil! Fica fácil! Vem, boleiro! Tô livre, boleiro! Vem! Não se mexe! Vem, boleiro! Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe! Vai, 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 vai! Solta, boleiro! Toma! Olha o jogo, boleiro! E aí, boleiro? Toma! Boleiro! E aí? Vem, boleiro! Joga comigo, boleiro! Joga comigo, boleiro! Vem do lado, boleiro! Vem do lado! Vem do lado! Vamos aparecer! Vamos aparecer! Pra frente, boleiro! Vamos aparecer! Pra frente, pai! Fazer, boleiro! Fazer? Vai, boleiro! Faz o gol, boleiro! Faz o gol! O que ele tá fazendo? Toca pra mim, boleiro! Toca, toca! Não, boleiro! Ei, boleiro! O que que tu tá fazendo pra fazer esse gol? O que que tu tem que recuar pra mim? Tá de sacanagem? E aí, o que, rapaz? O que é foda disso aí? Tu tá se jogando, rapaz! Tu tá te jogando no chão do que é falta? Do que? Do que é falta do que, rapaz? Do que é falta disso aí? Do que é falta? Do que é faltinha? Do que é falta? Não foi nada! Tu tá louco? Não foi nada disso aí, rapaz! Não foi nada! Só joga a bola! Só joga a bola! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Vem, vem, vem! Tô livre! Tô livre! Tô livre! Tá livre aonde, rapaz? Tu não tá me vendo aqui? Tu não tá me vendo aqui? Pede a bola, vê se não te arranca as suas pernas, rapaz! Tu acha que tá jogando aonde? Dá uma segurada, tá muito soltinho, tu acha que vai me driblar? Quer ver eu te arrancar esse bigodinho com as travas da minha chuteira? Pede a bola pra ti, pede a bola pra ti, você não te arrebenta no meio? Pede, pede a bola, pede, pede, você tá bem homem? Pede essa bola aí, tu não tá me vendo aqui, rapaz! Pede a bola, pede aí! Pede, pede! Eu tô marcado! Tô marcado? Não, aqui não, aqui não dá! Aqui não dá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ei, ei, tu tá chegando pra onde, rapaz? Ei, tem que porra aí, rapaz! Ei, 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 ei! Ô, olha o time que chegou aí, rapaz! Aqui dentro da área é o que mais não tem que... Ô, vem cá que eu tô falando contigo, rapaz! Eu tô falando contigo, rapaz! Eu sou o zagueiro aqui, tem que me respeitar, tu entendeu? Tu tem que me respeitar, tu entendeu? Tu acha que tá onde? Tu acha que vai fazer gol aqui? Tu acha que vai mandar dentro da área aqui? O zagueiro aqui sou eu, tu entendeu, rapaz? Tu entendeu? Não, não chega mais dentro dessa área aí, rapaz! Não, não vou chutar, não vou dançar! Boa, moleiro! Como é que me pega essa bola aí? Pegando de novo? Aí não, moleiro! Tranquilo! Vem, vem, vem! Boa! Aê, moleiro! De novo, cara! Presta atenção, boleiro! Ei, moleiro! Vem pro professor! Aí não, boleiro! Toda hora! Vai! 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 Boa! Boa! Boa, moleiro! Boa! 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 Boa, moleiro! Boa! 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 Deixa todo mundo sair, vai que alguém queira tentar fazer gol aí, né? Nem que você esteja brincando, né, cara? Não posso deixar. Vamos lá, cara. Para com isso. Vamos comemorar. Não, vai lá. Depois eu saio. Saio, depois eu saio. Pode sair, depois eu saio. Vai, vai. Pode sair, pode sair. Depois eu saio. Deixa todo mundo sair. É. Depois eu saio. É isso, Léguelé. É o que, papai? Foi baixo a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar aonde... Ô, amigo. Pode segurar pra mim, hein? Claro. O que tu vai fazer? Posso soltar na travessão ali? Ah, beleza. Obrigado, tá? Valeu. Tchau, tchau.